Oi pessoal, Globos e Pierre, já chegaram as novidades para o Valentine's Day. Olha que legal esse óculos, gente, olha ali no formato de coração. Só porém, aqui não tem lente não, olha, é só mesmo para eu poder tirar foto e fazer hora. E ele custou sabe quanto? 1,99, olha, o Pelano Walgreens, a farmácia Walgreens. A farmácia Walgreens tem muitas novidades. Tem dois corredores lotados de coisas do Valentine's Day e ainda tem resquícios do Natal. Muito legal, né? Eu comprei também essas meias que custaram também 1,99, olha, formato com o coração desenhado. Hum, delícia, adoro essa época. Uma época que eu gosto de Natal e também de Valentine's Day por causa desses negócios. Esse ventinho de coração, olha, tudo com o coração vermelhinho. Amo. Aí, comprei também no Walgreens esses chocolates aqui que estavam tudo com... Olha, por exemplo, vocês... Aspirraram por causa da alergia, porque está nevando agora. Começou a nevar a meia-noite e pouco. Já está com bastante neve. Vou fazer uma filmagem já da neve para vocês verem como é que está. Olha, aqui tem esse chocolate aqui, resquício do Natal. Você não tem até desenho coisa de Natal aqui. Ele é um ovinho de chocolate. Você vê que eles são muito loucos. Eles não comem ovo de chocolate somente na Páscoa. Comem Natal, Valentine's Day, é uma loucura. E aí estava por apenas 1,19 dólar. Ferraram, chocolate, milky, chocolate e tofu cruz. Então, eu comprei para provar. Se estiver gostoso, eu vou comprar mais. Porque eu guardo, né? Que vai de presença na Páscoa. Boa ideia, né? São 1,19 dólar. Olha que legal. E é bonitinho também. Ah, também está falando que é de Natal. É Holiday Major Every Slice. Porque as coisas de Natal é colocar tudo 70% com desconto na farmácia Holiday e também no Walgreens. Então, eu comprei esse aqui. E comprei esse aqui também, olha. Sabor laranja, chocolate e sabor. Estou curiosíssima para experimentar como é que é esse daqui. E também, agora nada. Ah, esse aqui eu comprei tudo no Walgreens. Ah, eu comprei também esses Springers aqui. Batata Pringers. Não sei lá, nunca sei como é que eu comecei direito. Acho que é edição do Natal também. Estava, acho que foi em 99. Ou menos de em 99, não lembro. Está vendo que legal? Olha que me vim até estampa. Acho que esse aqui também era coisa de Natal, não é? Eu adoro essas batatinhas para ficar beliscando na madrugada. Às vezes eu compro e venho comendo, sabe? Beliscando assim. Só que eu estava com melissacola, então eu não vim beliscando dessa vez, não. Quer dizer, beliscando que eu estava conversando com a Ruth. Aí eu estava com a boca ocupada para o piano. Mas quando eu estou sozinha, eu volto sozinha lá e tudo. Eu fui sozinha, mas depois voltei com a Ruth, né? Pelo menos para metade do caminho. Porque eu vi ela lá no Walgreens. Então a gente seguiu conversando. Olha aí para vocês verem. Então, geralmente, às vezes eu compro esse aqui e fico beliscando. Aí, na farmácia Rives, eu comprei esse chocolate aqui. Olha que legal. Esse aqui, o R$5,99, ele já está embalado para presente. Legal, olha. Vai ser legal. Happy 40 times day. Olha, ele já está com embrulho já. E o chocolate é desse aqui, olha. Esse é uma caixinha, tipo caixinha de... Uma caixinha mais durinha, sabe? É bom que você é para guardar alguma coisa, né? Relógio, bijou, sei lá. Vou utilizar para alguma coisa. Achei legal. Ele estava de R$10,99, está na promoção por R$5,99. Esse aqui já é de Valentine's Day. Ele estava na promoção também, na época do Natal, sabe? Até comprei para dar de presente, mas eu não comprei duas. Depois, quando eu voltei lá, só tinha do Diet. Não tinha mais dele. Aí, agora eu achei esse aqui. Achei bem legal. Já está embalado para presente. Olha, que sensacional. Gostei muito. E tem várias caixas lá, viu, gente? Quem quiser comprar lá na Nardy, o chocolate, esse aqui. Esse aqui tem lá também no Algris, porém, está mais caro. Aí, lá eu achei mais barato. Porque o preço dele é R$10,99, né? Acho que não sei se está R$10,99 no Algris ou está R$9,99. Mas eu achei na farmácia RIDE mais barato. Então, o preço é melhor. Aí, comprei também clips. Eu estava precisando de clips. Clips grande, uma caixa com 100. Esse aqui também eu comprei para o Algris, olha. Então, esse óculos aqui, esse aqui foi o meu comprinho. Comprei chocolate, óculos, meias. Foram essas minhas comprinhas. E você, fez alguma comprinha aí, tem no Brasil, algum lugar onde você mora? Sei lá, na Europa ou por aqui também? Na sua região está com promoção lá, nos lugares, nas lojas? Como é que está? Agora, o Valentine's Day, gente, é 14 de fevereiro. Porém, mal acabou o Réveillon. O pessoal já está, né? Você vê, na primeira semana de janeiro, já tem... As lojas estão lotadas de coisas do Valentine's Day. Eu sempre que eu comprei socas aqui para fazer óleo, só põe esse aqui com glitter, né? Aí, eu acho até mais legal. Tem dele vermelho e rosa. Então, como tudo no Valentine's Day, igual no Natal, tudo é vermelhinho. Então, eu resolvi comprar esse aqui vermelho. Isso tem mais a ver com o Valentine's do que o rosa. As cores do Valentine's é vermelho e rosa, né? Na verdade. Para vocês verem aqui, o chocolate aqui está todo embalado com a embalagem vermelha. Então, essas são minhas comprinhas. Comprei chocolate, comprei e-mail e tudo mais. Se vocês gostaram, se você gostou, dá seu like, se inscreva no canal e toca o sininho, tá? E compartilha com seus amiguinhos para a gente fortalecer a amizade. Tchau, bye bye. Happy Valentine's Day. Tchau.